em cada caso que você analisa. Transferências em espécie. Outra maneira de ajudar os pobres é lhes fornecer diretamente alguns dos bens e serviços de que precisam para levar seu padrão de vida. Então, por exemplo, há instituições de caridade que no Natal elas oferecem aos necessitados alimentos, vestuário, abrigos e brinquedos. O governo fornece, portanto, às famílias pobres, você tem aí os vouchers de alimentação, os vales de alimentação, que podem ser usados para comprar comida. As lojas depois trocam os vales por dinheiro. O governo também dá a muitas pessoas pobres assistência médica por meio de um programa chamado MedCat, que seria um pouco do programa implementado lá nos Estados Unidos, Paulo e Obama. Mas, por exemplo, um exemplo aqui no Brasil, pessoas pobres podiam ir na farmácia popular retirar medicamentos de custo alto ou de uso contínuo. Então, isso já ajudava a renda. Então, a pergunta é, é melhor ajudar os pobres com essas transferências em espécie ou em pagamentos em dinheiro? Portanto, aqui não há uma resposta muito clara a essa política. Os defensores das transferências em espécie afirmam que elas garantem que os pobres, portanto, recebam aquilo de que mais precisam. Porque tem que se lembrar que, por exemplo, o caso do Bolsa Família é uma transferência em dinheiro. E a pessoa pode usar para fazer o que quiser. Então, assim, ela pode usar para comprar cigarro. Diferente de um voucher de alimentação, em que só supermercados aceitam, em que ali você vai comprar especificamente só alimentos. Entre os membros mais pobres da sociedade, por exemplo, o vício em álcool e droga é mais comum do que na sociedade como um todo. Portanto, ao proporcionar alimentos e abrigos aos pobres, a sociedade pode estar mais segura, pode estar mais segura de não estar ajudando a sustentar o vício do que dá um dinheiro. Então, você está, de fato, dando alimento e está, de fato, dando abrigo. Esse é um dos motivos pelos quais as transferências em espécie são mais populares politicamente do que os pagamentos em dinheiro aos pobres. Portanto, as transferências, elas, claro, a depender das sociedades, você tem uma sociedade onde as pessoas, onde o nível de honestidade coletiva é menor, é claro que é melhor as transferências em espécie. Os defensores dos pagamentos em dinheiro, por sua vez, argumentam que as transferências em espécie, elas são ineficientes e desrespeitosas. O governo não sabe de que bens e serviços os pobres mais necessitam. Muitos dos pobres são pessoas comuns que não tiveram sorte. Apesar de ser o infortúnio, infortúnio, elas estão na melhor posição para decidir como elevar o padrão de vida. Em vez de dar aos pobres transferências em espécie dos bens e serviços que elas podem não desejar, talvez os críticos diriam seja melhor lhe dar dinheiro e permitir que comprem aquilo que pensam ser mais necessário. Aí depende. Por exemplo, o Brasil, desde o governo Fernando Henrique Cardoso, o governo Lula, Dilma, Temer, e agora parte do governo Bolsonaro, acha que é melhor dar o dinheiro e a pessoa decide o que vai comprar livremente. Então, o governo não dá um valche de alimentação, um valche de medicamento. Agora, há outras políticas públicas que se complementam, por exemplo, ao Bolsa Família, que de fato melhoram a qualidade de vida do cidadão mais pobre, como, por exemplo, os medicamentos gratuitos que você pode pegar numa farmácia popular. Eu acho que isso são coisas importantes. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.